Olá, tudo bem? Meu nome é Jussara Santos e eu sou estudante de Letras Vernáculas com o Língua Estudiaria Moderna na Universidade Federal da Bahia. Eu faço parte de um projeto de pesquisa chamado Uma Poética do Tempo no Drama Brasileiro Contemporâneo orientado pelo professor e doutor Rodrigo do Nascimento. E também tenho como apoio o Programa Institucional de Bolsas Iniciação Científica Ações Afirmativas. O objeto de pesquisa aqui analisado se chama O Lugar da Representação Popular na Dramaturgia de Abreu com foco específico nos procedimentos de linguagem e de construção dos personagens. A peça escolhida do Luiz Alberto de Abreu se chama Cala Boca Já Morreu. Ela é uma peça de 1996 e foi ensinada pelo grupo de teatro Mambembe que era um grupo de teatro muito conhecido naquela época por fazer peças de um ambiente diferente do comum. Eles ensinavam peças nas ruas em um ambiente totalmente diferente do comum que é ensinado geralmente dentro de uma sala de teatro. Eles geralmente ensinavam nas ruas e por isso eles eram retratados às vezes como popular geralmente no teatro mais popular. Essa peça foi escolhida pelo enredo que ela traz. Ela narra a história de muitos brasileiros atualmente e naquela época que é a história de imigração o personagem principal, ele sai da sua cidade interioranda e vem para a parte rural da cidade em busca de emprego de melhor qualidade de vida. Isso ocorre atualmente e vem ocorrendo sempre em busca de... Essas pessoas, elas vêm em busca de melhor qualidade de vida na parte urbana da cidade. Como o Objeto de Pesquisa fala que é uma análise do popular na Drummond de JBL, eu preciso pesquisar e analisar qual era a ideia de popular que Abreu e o grupo de teatro Mambembe tinham naquela época. E eles tinham uma ideia popular voltada para a linguagem. A linguagem acessível, a linguagem de maior comunicação, uma linguagem que as pessoas assistirem às peças, elas pudessem entender o que estivesse passando com total fidelidade. Eles abordavam aspectos que traziam a realidade do povo daquela época, o povo que passava nas ruas naquele momento, já que as peças eram geralmente nas ruas. Então, eles buscavam trazer uma linguagem acessível, uma linguagem de maior comunicabilidade com as pessoas. E os personagens também que eram retratados, eram as próprias pessoas que passavam nas ruas. Era a representação das pessoas, né? Era uma peça, ela se passa em um metrô, né? O local onde todo mundo passa é uma circulação constante de pessoas, como se fosse um teatro de arena, onde sai e vai passando, cada hora vai passando uma cena, uma ideia de personagem, tipo, uma ideia de personagens diferentes a cada momento. Então, essas pessoas que são retratadas são as pessoas à própria população daquela época. E por isso, isso me chama muita atenção. E a linguagem que eles abordam, que eles trazem para a peça, os personagens que eles voltam nas peças para ser encenados, para ser retratados, é o motivo de essa peça se tornar popular. Porque a população, ela está inserida naquele momento. E é isso. Muito obrigada.